Existe um conjunto no céu, é Ecos de Jerusalém. Existe este conjunto no céu, igual a ele não tem mais ninguém. Ecos de Jerusalém Existe este conjunto no céu, igual a ele não tem mais ninguém. Ecos de Jerusalém Existe este conjunto no céu, igual a ele não tem mais ninguém. Quero eu também entoar, com alegria o hino de louvor. Este conjunto vai me acompanhar, e o regente é o salvador. Ecos de Jerusalém Existe este conjunto no céu, igual a ele não tem mais ninguém. Ecos de Jerusalém Existe este conjunto no céu, igual a ele não tem mais ninguém. Ecos de Jerusalém Existe este conjunto no céu, igual a ele não tem mais ninguém. Ecos de Jerusalém Existe este conjunto no céu, igual a ele não tem mais ninguém. Ecos de Jerusalém Existe este conjunto no céu, igual a ele não tem mais ninguém. Ecos de Jerusalém Existe este conjunto no céu, igual a ele não tem mais ninguém. Conhece este conjunto no céu, igual a ele não tem mais ninguém. Ecos de Jerusalém Existe este conjunto no céu, igual a ele não tem mais ninguém. Lindas flores, rosas, cravos e jasminas. Que grande gozo tenho eu neste jardim. O belo Éden está no meu coração Graças a Deus que já saí da escuridão Meu jardim, jardim de Deus Jardim que Deus preparou pra todos nós Lindos ramos, belas flores Jubilai em nosso reis em todos vós Mas brevemente estarei lá em Sião Sendo no jardim celestial do meu Senhor Por isto fomos secultados no Jordão Para gozarmos harmonia, paz e amor Meu jardim, jardim de Deus Jardim que Deus preparou pra todos nós Lindos ramos, belas flores Jubilai em nosso reis em todos vós A esperança gloriosa temos nós De encontrar o grande Rei que breve vem E assim como Ele foi a de voltar Para com Ele irmos pra Jerusalém Meu jardim, jardim de Deus Jardim que Deus preparou pra todos nós Lindos ramos, belas flores Jubilai em nosso reis em todos vós Jubilai em nosso reis em todos vós Jubilai em nosso reis em todos vós Plena paz e santo gozo Tenho em ti, ó meu Jesus Pois eu criei em sua morte Sob a cruz O Senhor só confiando neste mundo eu louverei Entoando aleluias ao meu Rei Oh glória ao meu Jesus Ele é digno de louvor É o meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei O amor de Jesus Cristo É muito grande para mim Pois sua graça me encheu de amor sem fim Meu Jesus foi para a glória Mas um dia eu o verei Entoando aleluias ao meu Rei Oh glória ao meu Jesus Ele é digno de louvor É o meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Quando o povo Israel Quando o povo Israelita Com Jesus se consertar Dando glória ao meu Senhor Dando glória ao seu nome sem cessar Desde o meu Senhor Dando glória ao meu Senhor Dando glória ao meu Senhor E meu Senhor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Entoando aleluias ao meu Rei Entoando aleluias ao meu Rei Meu Amigo Meu Amigo Como deve se salvar Como deve se salvar Pois Cristo já foi pregado Somente Somente para nos salvar Você não deve demorar Para vir ao Salvador Pois Ele quer te libertar Neste mundo enganador Neste mundo enganador Caro amigo estou falando De um homem que por nós morreu Por isto Por isto deves vir chorando Por isto deves vir chorando Pois Ele um lar nos prometeu Você não deves demorar Para vir ao Salvador Pois Ele quer te libertar Deste mundo enganador Você não deves demorar Para vir ao Salvador Para vir ao Salvador Pois Ele quer te libertar Para vir ao Salvador Para vir ao Salvador Para vir ao Salvador Para vir ao Salvador Nos dias Nos dias da nossa mocidade Antes que venham Aqueles dias Aqueles dias maus Para vir ao Salvador 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 Ficar em Jerusalém Ficar em Jerusalém Se tu ainda não fores Ficar em Jerusalém Se tu ainda não fores Para vir ao Salvador Para vir ao Salvador Com Rim Feio Vem Jesus Vem breve me buscar Neste mundo de horror Não quero mais ficar Lá no céu contigo vou morar Com os anjos vou cantar Louvor a Ti, Senhor Vem, breve me buscar Pois contigo eu quero Lá na glória morar Vem, breve me buscar Pois contigo eu quero Lá na glória morar Vem, Jesus Vem, breve me buscar Neste mundo de horror Não quero mais ficar Lá no céu contigo vou morar Com os anjos vou cantar Louvor a Ti, Senhor Vem, breve me buscar Pois contigo eu quero Lá na glória morar Vem, breve me buscar Vem, breve me buscar Pois contigo eu quero Lá na glória morar Não há povo como este povo Que vive na graça cheia de poder Canta e ora e que bate palmas Louvando a Cristo com todo prazer Não há povo como este não Que liberto da condenação Serve a Deus com prazer Não há povo como este não Não há povo como este não Que liberto da condenação Serve a Deus com prazer Não há povo como este não Não há povo como este povo Que tem a promessa do poder de Deus Quando ora tudo estremece Quando ora tudo estremece Todos se alegram Dando glória a Deus Não há povo como este não Que liberto da condenação Serve a Deus com prazer Não há povo como este não Não há povo como este não Que liberto da condenação Serve a Deus com prazer Não há povo como este não Não há povo como este povo Que tem confiança no Senhor Jesus Pois é Ele que dá alegria De noite e noite e dia De noite e dia Ao céu nos 우�os Não há povo como este não Que liberto da condenação Serve a Deus com prazer Não há povo como este não Não há povo como este não Que liberte da condenação Serve a Deus com prazer Não há povo como este irmão Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal